Beijo a Crianino, seu lindo. Tio Chico, meu querido, a Crianino de Rio Branco, no Acre, tudo bem? Beijo! Chico, eu tenho uma dúvida. Eu estava acompanhando aqui os dados de emplacamento de motocicletas no site do Motul e em março venderam 144.975 motos. Chico, o site do Motul tem dados desde janeiro de 2016 e esse março, de lá pra cá, foi o mês que mais vendeu motocicleta. Inclusive, se você pegar de março de 2022 pra cá, todos os meses o recorde foi batido, com exceção de julho. Aqui, você acha que deve esse aumento exponencial da venda de motos, cara? Você acha que é uma melhora na economia? Ou você acha que a frota de veículos está envelhecendo e o pessoal está, de fato, migrando pra moto? Beijo, Crianino. Eu vi essa matéria, quero mandar um beijo pro Miotum e pra todo mundo do motul.com.br. Minha resposta é muito simples, tá? Eu não enxergo uma melhora na economia. É muito pouco tempo pra poder melhorar. E o outro governo, ele fez... É porque, assim, eu não vou ficar puxando sardinha pra governo nenhum. Mas eu entendo que o governo anterior passou por uma crise global, né? De uma pandemia. E que fez um bom trabalho em relação a remediar a economia pra que agora a gente colhesse bons frutos. Isso não é um trabalho de um governo agora que está cem dias e que resolveu todos os problemas do Brasil. Isso é um trabalho que foi feito no decorrer do governo passado e que o governo atual precisa manter algumas regras e fazer o seu trabalho de governo, de proposta de governo, pra poder manter ou melhorar ou não a situação econômica, tá? Nada é feito, nada acontece de uma hora pra outra e cem dias é muito pouco pra você transformar a economia de um país como o nosso que estamos em crise desde 2014, tá? Alguns dizem que desde 13, 12, mas eu vou cravar aqui 14. Não acho que é melhora na economia. Não mesmo. Muito pelo contrário. O brasileiro perdeu o poder de consumo. O salário do brasileiro perdeu o poder de consumo brasileiro, né? Seu salário não vale mais o mesmo. E tudo ficou inflacionado. Então o brasileiro perde o poder de consumo. Preciso deixar bem claro esse meu pensamento pra não deixar nenhuma ponta solta. E não, não vejo nenhuma melhora em relação à economia. Não existe crédito facilitado agora. Então o crédito está difícil porque é uma cadeia de situações econômicas que fazem com que fique cada vez mais restrito o brasileiro consumir um bem como carro, moto, que são veículos, são bens caros, né? São bens de consumo caros. E aí o brasileiro, perdendo o poder de consumo, seu salário não vale mais o que valia antes. Ele não tem dinheiro pra... Ele não tem como justificar pra ter um crédito. Por quê? A taxa de juros está alta. Então os bancos, eles diminuem a oferta de crédito. Porque o juro está alto. O crédito está mais caro, gente. O que é o juro? É o risco. Juros nada mais é do que o risco pra o credor. Pra quem dá o dinheiro como empréstimo, né? Credor é quem empresta o dinheiro. Então o juros, ele é o risco. Quanto maior o juros, maior o risco deste credor. Quem empresta o dinheiro, tomar calote. Então está mais caro emprestar dinheiro. Porque a taxa de juros do Banco Central está lá em cima. Está alta. Então, contextualizando tudo isso, está difícil ter crédito. Se o brasileiro não tem poder de consumo pra comprar à vista, não tem crédito pra pegar porque não tem mais poder de consumo, como é que ele vai comprar um bem durável de valor alto? Então, não bate essa conta. Qual é esse mecanismo que faz com que o mercado tenha maior consumo de motos? Hoje, os brasileiros não estão conseguindo comprar carro. Os brasileiros não estão conseguindo manter o carro. Então, muitos estão migrando do carro pra moto. Por uma questão compulsória. Não tem jeito. Não tem jeito. O brasileiro, ele entende o seguinte. Bom, eu não quero pegar ônibus. Eu não tenho como ter carro. Por quê? O imposto aumentou. Aumentou, tá, gente? O imposto aumentou. Tem um monte de trouxa dizendo Ah, meu carro valorizou. A tabela FIP subiu. Ô, trouxa. A tabela FIP subiu. Por consequência, o imposto também. E o carro zero também aumentou. Então, tudo aumentou. Tem um monte de idiota, velho. Fugiu da escola. Foi pro zoológico. Igual a mim, né? Eu fugia da escola. Foi pro zoológico. É igual a mim. Bando de idiota. Comedor de capim. E aí, fugiu da escola. Não sabe fazer conta. E aí, o que que acontece? Os caras não tem dinheiro pra manter carro. Não tem dinheiro pra manter... Aí você conta. Imposto. Seguro. Mecânica. Manutenção. Gasolina. Tá mais cara. O que que o cabra pensa? Não tem condição de manter o carro. Não tem condição de comprar um carro novo. O que que eu vou fazer? Eu vou vender o carro e vou comprar uma moto. Então, é migração mesmo. As pessoas tão migrando do carro pra moto. E quando isso acontece, é quando o país, ele realmente, ele está numa situação crítica. A economia é crítica. Países muito pobres, eles têm uma quantidade de motos gigantesca. Isso é estudado, tá? Isso é um fato. Países pobres, países com economia fraca, eles têm uma quantidade de motocicletas muito maior do que automóveis. Então, existem até estudos pra você definir a riqueza de um país ou de uma população pelo consumo de bens duráveis ou veículos. Existem alguns estudos que apontam isso. Então, é uma regra que, e no Brasil, você percebe que os brasileiros estão deixando de ter carro, ou a frota, sim, está envelhecendo de carros. E eles estão indo pras motocicletas, porque é mais barato. Historicamente mais barato e, de fato, são veículos mais baratos. Então, enquanto a China, que antes a gente via, vamos lá, puxa aí da sua memória, sua memória de infância, de adolescência. Quando você pensava em China, você lembrava daquele mar de motocicletas, né? Em cruzilhada lá, e moto, 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 moto pra caramba. Se você olhar hoje a China, é carro pra caramba. E moto elétrica. Moto, 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 tem. Tem moto pra caramba, mas tem muito carro. Porque a China, hoje, é uma potência em crescimento. Então, o poder de consumo do chinês aumentou e muito nessas últimas décadas. Então, lá tem muito carro. Inclusive, os carros chineses estão vindo pra cá. Plataforma da GM, plataforma da Volkswagen. Muitas plataformas que são produzidas, criadas lá na China, vêm pra cá. E os idiotas ficam dizendo, ah, você fica comprando moto chinesa. Aí o trouxa tem um carro chinês na garagem. Tem um Onix, tem um Tracker. Tem um carro da Volkswagen que a plataforma foi criada lá na China. O brasileiro é muito idiota, velho. E preconceituoso, mas chega a ser burro mesmo, burro, sabe? Mais burro que o Monark. Porque o Monark é o cara mais burro do Brasil. Vocês sabem disso, né? E, então... Então... Isso só mostra que o Brasil, ele tem cada vez mais perdido o seu poder de consumo. E nós estamos numa crise muito grande, né? Quando o brasileiro, ele é forçado a sair do automóvel, porque ele não tem poder de consumo pra ter automóvel, vai pra motocicleta. Então, cada vez mais veremos os números de motocicletas batendo recordes, tá? Eu acredito que em 2025 a gente vai chegar ao pico e ao recorde desde 2011. Na realidade foi 2010 ou 2011 que é o recorde histórico, tá? Recorde histórico brasileiro. Eu não vou me lembrar aqui quantas milhões de motos foram vendidas em 2011 ou foi 2010, mas foi o recorde histórico, tá? Eu aposto aqui com vocês que em 2025 nós vamos bater o recorde histórico, tá? De 2010 ou 2011.